Esse menino Milt não acreditava em ET, até que teve uma invasão extraterrestre e ele foi abduzido! Agora, o único que pode salvar ele no planeta dos ETs é o Orbital, o mais forte de todo o universo! Caracas, mano, o que tá acontecendo aqui no Stambogás, velho? Uma invasão alienígena! Não é possível, velho! Ai, ai, será que eles são malvados? Ah, 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 ah! Eu sou o Alien Cinza, o mais malvado de todos! Eu estou aqui pra te abduzir, menino! Sai fora, sai fora! Piquei minha mãe falou que tava perigoso, que ela tinha visto várias naves de disco voadores! Cadê ela, o ET em cima da nave? Ai, ele caiu aqui, ó! Sou fora, eu vou meter o pé! Volta aqui, menino! Toma! Você vai ser abduzido e levado pro meu planeta como um experimento! Nós vamos fazer vários experimentos com você! Sai fora, Itapega, mano! O ETzinho lá! Ai, meu Deus do céu! O ETzinho X é que ia me pegar! Nossa, eu saí voando! Quase que a nave me pegou! Ah, você não vai conseguir escapar! Ai, quase que eu fui abduzido de novo! Ai, as naves estão tentando me abduzir! Você vai se dar mal, menino! Ai, nossa, quase que eu fui teletransportado! Volta aqui! Eita, pega! Se eu relar aquele laser, sou teletransportado! Nossa, consegui escapar dessa armadilha dos ETs! Eita, pega! Fui jogado aqui pra cima! Nossa, eu preciso dar um jeito de fugir o mais rápido possível! Para de me bater, ET! Você vai ser o nosso experimento! Vou te capturar! Cai fora, mano! Você não vai conseguir me capturar! Eu vou conseguir fugir! Eu tô quase fugindo! Ah, você vai cair na minha armadilha! Não tem como fugir! Você vai ser abduzido e vai virar uma experiência no meu planeta! Nós vamos aprender tudo sobre você lá! E você nunca mais vai sair! Nossa, não! Onde que eu tô? Eu vim parar no espaço, velho! Eu preciso dar um jeito de sair daqui! Ah, comigo aqui você nunca vai escapar! Pode tirar do seu cavalinho da chuva! Esse aqui é o meu planeta no espaço! E daqui você não sai! Ai! Toda vez que eu caio, eu volto aqui pra cima! Nossa, não tem como escapar do planeta desse ET! Ah, eu vou ligar pra minha mãe e vou mandar um zap pra ela! Ah, vai mandar um zap? E você acha que vai chegar? Lógico que vai! Eu tenho um WhatsApp interplanetário! Ah, ela recebeu a mensagem, seu ETzinho! Ah, mas ela vai fazer o quê? Ela não tem disco voador pra vir te salvar? Mas minha mãe vai dar um jeito! Eu confio nela! Eu mandei um WhatsApp pra ela agora! Mandei várias mensagens e a minha localização aqui no espaço! Ah, mas ela não tem como vir pra cá! Vocês terráqueos não tem nave voadora suficiente pra vir aqui pro espaço, pro meu planeta! Você vai virar meu experimento para sempre e ninguém vai conseguir te salvar! Cai fora, seu ETzão! Nossa, eu não acreditei na minha mãe que tinha disco voador e agora é verdade! Nossa, lá a certeza que ali é o teletransporte pra terra! Mas você não vai poder usar ele, porque eu vou usar! Caracas, não tem saída pra nenhum lugar ao espaço profundo! Ah, falei que você ia virar meu experimento! Daqui você não sai! Você nunca vai conseguir fugir! Caracas, eu quero a ajuda da minha mãe! Não é possível! Ah, você não vai ter a ajuda dela, não! Porque eu sou o ET mais forte de todos os tambogais! Socorro, mãe! Me ajuda! Ela vai me ajudar! Caracas, meu filho tá preso! Ele foi capturado! Foi abduzido por um elinista! Alguém me ajuda! Quem pode me ajudar? Nossa, é aquele herói do espaço! Nossa, é o Orbital! Orbital! Você é do espaço, não é? Claro que sim! O que está acontecendo, senhora? É que o meu filho foi abduzido por um ET! Você não consegue ajudar ele? Ele foi abduzido por um ET muito forte! Claro que sim, Orbital! Me ajuda, por favor! Eu e o meu único filho! Claro que eu posso te ajudar! Esses ET não podem sair por aí abduzindo os outros desse jeito! Nossa, Orbital! Muito obrigado! Por favor, salva ele! Ele é muito querido! Eu preciso do meu filho! Ah, você falou com a pessoa certa! Eu sou o grande Orbital! E o Orbital vai salvar! Eu moro no espaço e conheço tudo! Eu sei, eu sei, Orbital! Você é o melhor! Claro que sou! E eu vou te ajudar com todas as minhas forças! Vamos até o final, que eu vou atrás dele! Eu já sei com quem eu posso falar! Com quem? Com quem que você vai falar? Eu tenho um amigo ET! E ele vai poder me ajudar! Eu vou falar com ele pra ver se ele tem alguma informação sobre o seu filho! Obrigado, obrigado! Fala sim com ele, por favor, Orbital! Deixa comigo! Eu vou trazer ele só em salvo pra terra! Ah, deve ser aqui que está tendo a invasão! Ei, ETzinho Verde! Você sabe onde está o menino que foi abduzido? Nossa, meu parceiro! Eu sou eu mesmo! Eu vi foram os ETs cinzas! Eles vieram e começaram a abduzir as pessoas! E deve ter abduzido esse menino! Ah, ETzinho! Muito obrigado pela informação! Você pode me levar até onde eles estão? Claro que sim, Orbital! Você é meu herói aqui do espaço! Então me leve até eles! Que eu irei salvar aquele menino! É nóis, mano! Nossa! Caracas! Eu sou muito seu fã, meu parceiro! Você é uma lenda aqui no espaço entre os ETs! É, então! Mas existem ETs malvados que começam a abduzir as pessoas! E eu preciso salvá-las! Claro que sim! Eu sou o ETzinho mais corajoso! E eu não fico aí... É... Rapitando ninguém por aí nos Thumball Guys! Só que ele é ET cinza! Ele é muito folgado, né? Isso mesmo! Ele é muito folgado! Então por isso que você precisa me ajudar, ETzinho! Porque só você é meu amigo ET e consegue todas as informações possíveis! Sou sim! Eu sou seu amigo, hein, Tapiga! Eu sou amigo do Orbital! O mais forte do universo inteiro! Você é muito famoso, Orbital! Nem sei! Depois tira uma foto comigo! Tiro sim! Mais tarde! Agora me leve até aquele ETzinho cinza! Que eu preciso salvar aquele menino humilde! Deixa comigo, Orbital! Vai, Orbital! Começa! A gente vai pegar aquela nave aqui, ó! Essa nave que a gente tá em cima! E a gente vai direto pra onde ele tá! Eita! Aqui tá bem difícil! Então venha! Vem! Isso! Uou! Conseguiu! Vem! Pula! Isso! Agora vem! Tô aqui! Da onde que é? Vem comigo! Ainda temos que passar um pouquinho pelo espaço! Tá ligado? É por aqui que ele está! Isso mesmo, Orbital! É por aqui! Caraca, meu parceiro! Então vamos até ele! Que eu quero chegar o mais rápido possível! Então bora, ETzinho! Eita, Piga! Bora que eu logo estou atrás de você! Eu vou chegar o mais rápido! Bora, bora, Orbital! Você vai chegar até ele rapidinho! Bora que eu estou atrás! Vamos rápido que eu preciso acabar com a todos! Aqueles ET cinzas que são muito malvados aqui no Stumbleguys! Então bora! Vai ser agora que você vai acabar com eles! Deixa comigo! Eu vou pegar eles todos e vou devolver o filho daquela moça! Aquela moça está totalmente desesperada pelo seu filho! Então bora por aqui, Orbital! Aqui você vai conseguir encontrar ele o mais rápido possível! Então bora! Bora que nós não podemos deixar ele correr perigo! Bora, Orbital! Eita! É por aqui, Orbital! Eita! Caracas! É só entrar naquele TP! Isso! Entra nesse teleporte aí que você vai conseguir chegar lá! Obrigado, ETzinho Verde! Nossa! Estou ouvindo um pedido de socorro! Alá! Achei ele! Ei! Ei você, seu ET cinza! Toma! Caraca! O que está acontecendo? Sou eu, Orbital! E aí, menino humilde! Fuja! Fuja! Deixa comigo! Eita, pega! É o Orbital! Nossa! É o herói do espaço! Ah! Mas você acha que o herói do espaço vai fazer você fugir de mim? Volta aqui, seu menino noob! Nada! Eu não vou deixar você fazer nada com ele! Ah! Mas eu vou pegar ele! Vou capturar ele! E você não vai poder fazer nada! Acho que eu vou! Eu sou muito forte! Eu vou te impedir com todas as minhas forças! E depois você vai ser capturado! Nossa! Eu estou com muito medo! Eu não sei o que eu faço! Eu não sei se eu fujo ou fico aqui! Fuja daqui! Fuja daqui, menino humilde! Que eu vou acabar com ele! Ah! Vai acabar comigo? Eu vou capturar esse menino! Ele não vai fugir aqui do meu planeta! Toma! Ah! Você te acertei também! Toma! Consegui derrubar ele, menino humilde! Nossa! Muito obrigado, Orbital! Você acabou com ele! Nossa! Obrigado por me salvar! Ainda não! Ele ainda está vindo! Ainda não acabei com ele completamente! Olhe para trás para ver se você consegue ver ele! Claro que sim! Nossa! Ele está vindo logo ali! Corre, Orbital! Eu achei que você tinha acabado com ele! Ele tem muitas habilidades! Porque aqui é o planeta dele! Vamos tirar ele do planeta dele! E aí eu vou acabar com ele! Tá bom, então! Se a gente conseguir tirar ele daqui, vamos atacar ele com tudo que a gente tem! Isso mesmo! Ah! Vocês estão pensando em fazer um complô para me atacar! Mas eu sou o Etezinho mais forte de toda a galáxia! E vocês não vão conseguir! Nem adianta! Ah! Isso que você vê! Vamos ver a hora que você sair do seu planeta natal! Isso mesmo! Vamos tirar ele do planeta natal dele! Então bora! Ah! Não vai adiantar nada! Então venha conosco, então! E agora, Etecisa! Você está na Terra novamente! Mas as minhas naves estão aqui para me ajudar! Mas elas vão ajudar nós também a te derrotar! Isso mesmo! Vai tomando essa rasteira! Toma aí! Vai tomando, Etezinho cinza! Você vai tomar um couro agora! Nossa! Eu não vou tomar couro! Nossa! Vocês tomaram! Ai! Me acertou de novo! Eita, pega! Eu não acredito nisso! Nossa! Toma aqui essa rasteira! Ah! Acertei você! Nossa! Me espera, Orbital! Tô indo! Pega ele! Eita, pega! Que boleira! Nossa! Vamos fugir dele! Não! A gente vai acabar com ele! Porque agora ele está na Terra! Ele não vai conseguir mais fugir para o planeta natal dele! Isso mesmo! Ele vai ficar preso aqui, então! Isso mesmo! Haha! Ai! Ele nunca mais vai fazer nenhuma maldade! Caramba! Então vamos meter o pé! Você vai ficar preso aqui, seu Etezinho cinza! Nunca que eu vou ficar preso aqui! Hehe! Vocês estão achando que vou ficar preso? Eu vou fugir na minha nave! No final dessa partida eu vou fugir daqui desse planeta! Esse planeta velho! Eu nunca mais vou voltar aqui para... Porque aqui só tem cara ruim! Haha! Eu sei que você vai voltar! Claro que vou! Eu tenho que abduzir várias pessoas ainda! Caramba! Ele falou que vai abduzir mais pessoas! Não sei! Nós estivemos aqui para não deixar! Haha! Como que você vai me impedir? Isso mesmo! Mas a gente vai conseguir te impedir! E a gente vai acabar com suas chances de pegar a nave voadora! Toma! Corocas! As naves foram embora! Cadê as naves e os descovoadores? Haha! Você... A gente pegou e mandou tudo embora! Agora você está preso aqui conosco! Isso mesmo! Você está preso! Agora você vai se dar muito mal, seu Etezinho cinza! Lógico que não! Se eu chegar no final aqui daquele teleporte... Eu consigo me teleportar para onde estão minhas naves! Haha! Nem por cima do meu cadáver! Você não vai conseguir! Isso mesmo! A gente não vai deixar você embora assim e se safar dessa! Você me prendeu por muito tempo e eu estou com muita saudade da minha mãe! E me falando nisso, minha mãe está bem, Orbital! Está sim! Ela que me avisou! Ela falou que você mandou um zap avisando que tinha sido capturado e eu vim aqui te salvar! Entendi! Então minha mãe me ajudou! Ufa, velho! Eu estou com um... Eu quero rever ela! Já, já! Você vai rever ela! Haha! Ele vai cair! Ele vai cair! Adeus, Etezinho! Boa! Boa, Orbital! Vamos para o final! Porque a gente não pode deixar ele passar o portal de jeito nenhum! Claro que sim! Vamos esperar ele lá! Porque ele nunca vai conseguir fugir! Enquanto nós não quisermos que ele fuja! Isso mesmo! Não deixe ele fugir! Aquele malvado! Oh, deixa eu ir embora! Se eu passar esse portal aí eu vou embora! Vai! Deixa eu passar logo! Senão eu vou abduzir todos vocês e vou acabar com geral! Não! Por enquanto não! Caraca! Eu estou preso aqui! Como que eu faço para ir embora daqui? Eu preciso ir embora urgente! Você tem que prometer nunca mais abduzir ninguém! Só assim você poderá ir embora! Isso mesmo! Você tem que prometer que nunca mais vai fazer mal para nenhum humano aqui na Terra! Tá bom! Eu não acredito que eu vou ter que prometer uma coisa dessas! Eu queria abduzir geral para fazer experimentos! Então pode tirar o seu cavalinho da chuva! Vai! Promete logo! Tá bom! Tá bom! Eu nunca mais vou fazer nada com ninguém! Abduzir ninguém! Eu prometo! Isso mesmo! Pua! Agora você pode ir embora então né Orbital? Isso mesmo! Mas nunca mais volte aqui seu ET malvado! Obrigado Orbital! Obrigado! Por me ajudar! Agora me leva onde está minha mãe que eu estou doido de saudade! Deixa comigo! Eu vou te levar até lá! Sua mãe está logo ali na frente! Pode ir lá e encontrar ela! Caraca mãe! Voltei mãe! Muito obrigado por me ajudar mãe! Ele tinha me abduzido aquele ET malvado! Nossa! Meu filho voltou! Ainda bem! Eu achei que você ia virar comida de ET lá no espaço! Obrigado Orbital! Obrigado por salvar meu filho! Muito obrigado Orbital! Você é o melhor herói do espaço que tem! Deixa comigo! Conte sempre com Orbital! Sempre que tiver algum problema chame e me chame que eu vou resolver se for no espaço! Isso mesmo! Obrigado Orbital! Você é demais! Você acabou com aquele ET cinza! Ele nunca mais vai voltar aqui! Que bom! Ele nunca mais vai abduzir ninguém! Obrigado! Vamos comemorar! Isso mesmo! Você é o melhor amigo de todos! Deixa comigo! Conte sempre com Orbital! O melhor de todos! Agora eu preciso ir embora! Adeus! Adeus Orbital! Obrigado por tudo mesmo! Adeus Orbital! Você foi o melhor! Tamo junto! E assim aquele menino humilde foi salvo das mãos dos ETs! Se vocês gostaram dessa história não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal! Tamo junto é nóis! Valeu! Até a próxima! Fui!